Olá, minha senhora! A senhora tá saudável aí? Olha, gente, eu tô com essa gripe danada hoje aqui, tá muito frio na minha cidade e eu gripei. Mas não é disso que vocês estão falando, não. Eu quero falar pra vocês da nova torta low carb que eu aprendi a fazer, que é divina. Eu fiz, postei no Insta, a galera já pediu receita e é lógico, pediu eu faço, não é mesmo, minha senhora? Então gruda na tela e aprende rápido, fácil e simples de fazer uma torta deliciosa que nem tem cara de comida de quem tá de dieta. Tá bom? Já falei pra vocês, corta essa palavra dieta que ninguém aqui tá de dieta. Nós estamos fazendo uma alimentação esportiva, conseguindo o corpinho que a gente quer e vamos chegar no verão de biquininha, hein? E detalhe, comendo só coisa deliciosa. Dá uma olhada nessa torta. E detalhe, comendo só coisa deliciosa. 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 E detalhe, comendo só weather. E te dar um bom de bim security que não tem? Música Querem mais receitinhas da alimentação esportiva que vai te ajudar a chegar no shape? Deixe um comentário aí que eu faço mais pra vocês. Descobri várias receitas facinho, facinho de fazer. Deixe seu recado, se você quer, eu trago pra você. Beijo grande e até o próximo vídeo. Tchau! Música